Isso que é loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Schwarza Responde, não é Schwarza Responde, é o Fora da Caixa! Bom, explicando o Fora da Caixa para quem se inscreveu recentemente no canal, o Fora da Caixa é um quadro que eu criei para poder falar de qualquer assunto aqui que não seja necessariamente ciência. Então posso falar de cultura pop, posso falar de alguma coisa que aconteceu durante a semana, posso falar de diversas coisas, inclusive falar um pouco de mim mesmo, é um espaço que eu reservei aqui para vocês poderem me conhecer melhor, olha só. E por falar em conhecer isso que você fala melhor, nessa semana eu fiz uns vídeos onde eu citei um dos meus vários ofícios, que é pintar quadrinhos eróticos. Aí muitas pessoas ficaram achando que eu estava brincando, que eu estava muito aleatório, se é verdade, se não é. Pois bem, é verdade sim, eu trabalhei com quadrinhos eróticos, mas diferente do que muitas pessoas estão pensando, não, não era rentar, era outra coisa que eu vou explicar. Bom, para explicar essa história dos quadrinhos eróticos eu vou ter que ir voltando para o começo. Bom, eu tenho 40 anos, então uma pessoa com 40 anos já deve ter trabalhado de diversas coisas. Eu já fui, trabalhei com meus pais, né, meu pai tinha um mercadinho, ajudava ele no mercadinho, depois trabalhei em adega, trabalhei também como carvoeiro, e ajudava os domingos das pessoas a ficarem mais felizes com o meu carvão selecionado com muito cuidado, e também trabalhei fazendo entregas e artigos, o que mais que eu fiz, entreguei cestas básicas, eu fiz diversas coisas. Mas uma coisa que eu gosto muito, que eu sempre gostei muito de fazer, é ler quadrinhos. Desde pequeno eu lia muito quadrinhos de super-heróis, acho que o primeiro que eu peguei, o primeiro HQ que eu peguei, foi em 1986, e era uma HQ do Capitão América, que tinha na capa o Shang-Chi de costas, acho que era a última edição da qual ele participaria, e a história nem tinha, o HQ nem tinha o Capitão América, era uma história do nômade contra um cara chamado Sang-Suga, o GB. Engraçado que o GB era que nesse quadro, todo mundo já tinha ouvido falar desse quadrinho na época, era um GB que viralizou, não sei porquê. Enfim, esse quadro aqui, explicando, né, esse famoso quadro de nossa atribuição na Avenida, é uma réplica feita pelo meu amigo Márcio Espadaro, por conta, enfim, a gente teve uma conversa sobre esse quadro, né, que, nossa, incrível como esse quadro estava na casa de todo mundo nos anos 90, aí fez uma réplica pra mim. Se você quiser também algum quadro, não necessariamente esse, mas qualquer outro, vou deixar o endereço do Márcio aqui, é um ótimo pintor, e você pode deixar a sua sala com um valor agregado com o quadro. Mas, pois bem, já vou voltar aqui pra história. Então, eu gostava muito de quadrinhos e, consequentemente, eu tentava copiar os desenhos que estavam na HQ, eu gostava muito de desenhar. Então, foi nascendo em mim essa vontade de trabalhar com quadrinhos também. Pois bem, depois de ter embolido muito pó de carvão e tossido que nem é maluco, e depois de ter entregado muitas cestas básicas, eu finalmente, aos meus 20 e poucos anos, consegui trabalhar com quadrinhos, com a produção de quadrinhos. Só que não era... não era bem o que eu esperava, né? Eu não era nem uma Marvel, não era nem uma DC, e sim uma editora de quadrinhos eróticos. Mas, é... bom, não vou falar o nome da editora, porque, enfim, tem pessoas menores de idade assistindo, e podem acabar indo procurar isso por aí, e eu não quero que isso aconteça. Então, eu comecei a trabalhar fazendo a cor de quadrinhos eróticos. E era basicamente assim, era como se fosse uma Marvel e DC, só que pornográfica. Era uma coisa meio absurda. Então, tinha órgãos genitais masculinos e femininos de diversos tamanhos, cores e, enfim... Era uma bagunça. E eu pintava, né? Então, colocava um pãozinho na mesa. Então, eu não tenho vergonha, né? Tanto é que eu faço muita piada sobre isso. Tanto é que eu fiz até nos vídeos aqui, durante a semana, algumas piadas, desse meu ofício de pintador de... Eu não vou falar palavrão aqui, porque o YouTube pode não gostar. Mas de órgãos masculinos por aí. E era uma situação engraçada, porque eu fazia esse trabalho, meus pais evangélicos, e... Nessa época, eu morava ainda com eles, e eles desciam no meu quarto pra ver o que eu tava fazendo. Perguntar se eu queria almoçar, se eu queria beber água, sei lá, qualquer coisa. E eu tava lá pintando, né? Os órgãos genitais coloridos. E aí, quando eu escutava minha mãe bater na porta, eu dava um zoom na tela pra ela não ver o que era aquilo. Aí ela olhava pra trás e não entendia nada, né? Então era a tática que eu usava pra meus pais não verem. Eles sabiam do que se tratava o meu trabalho, mas mesmo assim eu evitava, né? Porque às vezes era uma coisa meio estranha. Mas, paralelamente a esse trabalho de quadrinhos eróticos, eu também trabalhava fazendo pin-ups. Eu mandava testes para a Marvel e a DC, então eu fiz muitos trabalhos envolvendo arte digital, né? Eu fazia muita cor de quadrinhos. E é muito difícil, gente, entrar na Marvel e a DC. É muito concorrido e, sei lá, talvez eu não era também um grande artista, assim, pra entrar lá. Mas eu tentei várias vezes. Mas eu fiz muitos trabalhos por fora. Aí eu comecei a trabalhar com o YouTube, né? Só que o YouTube, a galera acha que você entrando aqui no YouTube, você vai ganhar um mar de dinheiro. Vai ficar igual o tio Patinhas mergulhando num monte de moeda e cuspindo as maiores, né? Não, galera, não é assim. E o YouTube, pra você conseguir ganhar dinheiro aqui, tem que ralar muito. Então eu trabalhei pintando quadrinhos até 2016 ou 2017. Eu sei que faz pouco tempo que eu larguei o trampo de quadrinhos eróticos. Foi quando o YouTube começou a render alguma coisa que não precisasse mais eu ficar me dividindo em dois trabalhos que nem o pai do Cris. Aliás, quando eu conheci a minha esposa, também expliquei pra ela. Trabalhou pintando, olha com os genitais. Ah, é você que trabalha pintando, putaria? Ah, sim, eu trabalho pintando, putaria. E ela achou estranha no começo, mas depois acostumou. E era engraçado, quando a minha sogra em casa, ou entrava no quarto onde eu estava trabalhando, aí eu fechava a tela onde eu estava trabalhando e abria, sei lá, cotação do euro. Meu Deus, olha, como o euro subiu, hein? Eu entrava em umas páginas nada a ver para não se deparar com aquilo. Ela também sabia o que eu fazia, mas eu evitava, né? Era uma coisa desagradável, né? E era engraçado, galera, porque eu sempre falei, né? Falei abertamente do que eu trabalhava e as pessoas, quando escutavam isso, falavam Nossa, que legal, você trabalha fazendo isso. Poxa, eu tenho uma vaga lá pra trabalhar também, não sei o quê. E eu pensava, poxa, a galera glamouriza isso, né? Sei lá, de repente acham legal mesmo. Mas eu nunca achava tão legal porque eu queria ter um trabalho que eu não tivesse nenhum problema pra falar, sei lá, pra uma tia minha Ó, tia, ó aqui o meu trabalho. Eu não posso mostrar pra uma tia minha aquilo lá que eu pintava, né? E minha mãe também não podia falar Ah, eu tenho orgulho do meu filho. Olha o trabalho do meu filho aqui. Lá, lá, um órgão genital gigante. Então, não era legal, né? Pra mim, não era um trabalho assim que dava um orgulho. Era legal porque eu aperfecionei muito a minha técnica, né? Tanto é que a coisa que eu aprendi pintando esses quadrinhos, eu uso até hoje no canal. Na hora de eu não pintar, não vou colocar nenhum órgão genital aqui, né? Na tela, mas, enfim, eu... Nas tubineios, eu faço aquele efeito de luz na minha cara pra tentar deixar eu menos feio. E aí, tudo aquilo que eu coloco na tubineio foi coisa que eu aprendi durante o meu trabalho com quadrinhos. E não era um trampo muito fácil, não. Porque eu fazia um tipo de arte muito detalhada, né? Eu colocava muita radiação, muitos detalhes. Eu estudava anatomia para poder fazer os músculos nos lugares certos. Era um trampo bem minucioso. E, às vezes, eu atravessava as noites fazendo o trabalho pra poder entregar no prazo certo, né? No prazo estipulado. Então, era um trabalho que me sugava muito. Tanto é que quando eu comecei a trabalhar com o canal e eu tive que me dividir para manter o trabalho com os quadrinhos e manter o canal, eu dormia duas, três horas por noite, sabe? Foi uma época bem pesada da minha vida. Eu fiquei com uma saúde bem zoada. Hoje eu ainda gosto de quadrinhos, eu ainda compro esporadicamente quadrinhos, né? Mas compro mais aqueles encadenados, né? Porque não dá pra acompanhar mensalmente esses HQs porque as histórias não são tão boas e tá cada vez mais caro. Mas eu ainda gosto muito dessa área de quadrinhos. Tanto é que até hoje eu vou ver filme de super-heróis no cinema. Não todos, né? Eu sou bem seletivo. Mas é uma coisa que eu gosto muito, né? Curto muito super-heróis. Mas hoje em dia, depois de quase dez anos de canal, o canal tá rendendo um valor que me permitiu abrir mão do meu trabalho de colorista de quadrinhos adultos, né? Mas eu não me arrependo, né? Nem um pouco. Acho que foi uma coisa que me ajudou bastante. Me amadureceu como artista. E eu vi aquilo como um trabalho, como outro qualquer. Então foi uma fase da minha vida, tá aí explicado. Não era hentai, era quadrinhos mais parecidos com Marvel e DC. Só que eróticos, né? Adultos. Tá aí respondida a dúvida, o mistério do que é que o Schwarzer trabalhava antes do YouTube, né? E eu trabalhava pintando quadrinhos, né? Eu tentei trabalhar na Marvel e DC, mas é muito difícil. Eu fiz vários testes, não consegui entrar. E aí eu consegui um trampo aí com uma editora de quadrinhos adultos. Beleza, pessoal? Então tá explicado. Hoje não é um vídeo de astronomia. É um vídeo sobre a vida do Schwarzer. É, vocês estão me conhecendo um pouco melhor agora. Nos tornando cada vez mais amigos. Olha só que legal. Então, se você quiser apoiar esse vídeo de canal para que eu não volte a trabalhar com quadrinhos eróticos, você pode comprar meu livro do Otomar Buraco Negro ou então minhas camisetas do Atomar Shikway. Tem link aqui embaixo na descrição. Ajuda esse cara a não pintar órgãos genitais masculinos novamente. Ah, galera, e ontem eu dei uma entrevista na TV Cultura. Mais precisamente no Jornal da Cultura, onde eu falei da influência dos livros no meu trabalho e na minha vida. E de quebra, revelei o meu verdadeiro nome. Se você quer saber qual é o verdadeiro nome do Schwarzer e saber um pouco mais sobre minhas influências literárias, clique no link que está aqui embaixo na descrição e assista a minha entrevista lá na TV Cultura. Beleza, pessoal? Então, ficando por aqui. Um bom domingo para vocês. Um grande abraço. Yastra.